É muito mais fácil gravar um samba, um bossa nova. É muito fácil, cara. Você posiciona o microfone, bota um compressorzinho, não pode exagerar e acabou. Você não faz mais nada. Você levanta a mão e fala toca aí. Um GES também é fácil. A gente que trabalha com, por exemplo, imundos... Qualquer pentelinho ali que você erra no processamento, o som fica uma merda. Então você tem que ser muito preciso, tecnicamente falando, muito preciso. Pra gravar a banda, calma, ninguém tá falando da música, né? Agora, um MPB, um bossa nova, um Fernando Moraes... Um jovem louco de futuro e de paixão... Cara, você não faz nada. Você põe um mic ali, acerta uma distância ali, faz uns testes e põe pra gravar. Só isso, só isso. Eu não tô zoando, não tô falando sério. Pessoal que inventa muito, né? A dificuldade desse tipo de som é que quando você tem uma voz e violão, tudo cai em cima do cara, do músico. Então o músico tem que segurar tudo sozinho. Já numa banda inteira, com duas guitarras, baixo piano, teclado, baixo violão... Um erra uma notinha ali, um erra uma notinha ali, o outro... Cara, nossa, eu tenho que fazer força pra ouvir. Muitas vezes a gente não ouve. Se a gente for só olhar o instrumento, você vai ouvir muita coisa mais ou menos ali.